O governador Tião Viana é homenageado pelo Tribunal de Contas do Estado. Foi entregue ao governador uma das mais altas honrarias do TCE. De acordo com os registros históricos, apenas dois chefes de Estado nos últimos 22 anos receberam a homenagem. Detalhes na reportagem de Gislaine Vidal. Nesta sexta-feira, em ato solene, o governador Tião Viana foi homenageado pelos conselheiros do TCE com a mais alta honraria do Tribunal, o colar da Corte de Contas do Estado. A homenagem faz parte das comemorações dos 22 anos do TCE. Eu me orgulho do Tribunal de Contas que nós temos no Acre, porque ele é maduro, ele age com a sua autonomia, ele faz um julgamento com compreensão das dificuldades dos gestores e ele não compartilha com desvios morais da vida institucional dentro do Estado do Acre. Então eu tenho orgulho, dessa honraria levarei nos meus melhores sentimentos e no orgulho da minha vida como servidor público no Acre. Este foi o segundo colar oferecido pelo TCE a um governador. O primeiro a receber foi Flaviano Melo. A honraria é entregue sempre nas datas de aniversário do TCE a autoridades que se destacam na gestão pública. Depois do ato, o governador Tião Viana ministrou uma palestra que faz parte do encerramento de um curso de MBA em gestão pública executado pelo TCE. O MBA em gestão pública com ênfase em controle externo teve duração de dois anos. Cinco mil servidores do executivo, legislativo e judiciário participaram, sendo que apenas mil e seiscentos deles conseguiram a conclusão total do curso. O governador Tião Viana recebeu a homenagem hoje do TCE porque foi um dos incentivadores da capacitação. Edith Lima, servidora da ALEAC, participou com honras do curso. Ela concluiu todas as etapas e explica o benefício do MBA aos participantes. Contribuiu para que o servidor desenvolva o trabalho com mais segurança. O presidente do TCE lembrou que o governador teve participação importante na execução do curso. Ele também fala do significado da honraria entregue hoje. A honraria vem dedicada a esse esforço que ele teve para essa descentralização, mas também pelo seu currículo, pela dedicação e carinho que o governador tem pelo ACRE. Então a honraria está dedicada a isso.